Olá, bem-vindo à apresentação do trabalho ergonomia informacional recorrer design na identidade visual do Mercado Livre, de autoria de Luca Jorge Garcia, Aldenoro Botura Júnior, João Carlos Recoplaço da Silva. A plataforma de comércio Mercado Livre ateou temporariamente a identidade visual, onde ilustrava um aperto de mãos, substituindo por um encostar de cotovelos, como uma alternativa de cumprimento entre pessoas, evitando o contato físico e a disseminação do coronavírus, como podemos observar no redesign na imagem ao lado. A ergonomia informacional visa enviar a mensagem correta no momento pretendido, de forma eficaz, fazendo com que o usuário a compreenda de modo satisfatório, utilizando de parâmetros ergonômicos, como a visibilidade, legibilidade e leitorabilidade. O objetivo da pesquisa foi verificar se esse redesign, o encostar de cotovelos, da marca Mercado Livre atende a esses parâmetros da ergonomia informacional. Para isso, o método utilizado foi um levantamento documental, analisando esse novo redesign, através de uma análise comparativa entre as mãos, dadas no logo original, para o redesign do encostar de cotovelos, por meio de um processo de análise da ergonomia informacional estipulado por Silva 2017. Nos resultados, apresentamos parâmetros positivos e negativos dentre os três parâmetros analisados, e nos pontos positivos encontramos a visibilidade como um redesign da marca, no qual manteve o padrão original dos elementos, no caso o braço, semelhante ao original das mãos. As cores em bom estado, o contraste e os traços dão ênfase e facilita na visibilidade. A disposição desses elementos visuais, de forma simétrica e centralizada, também reforçam a questão da visibilidade. A legibilidade mostra que o tocar de cotovelo sem substituição à imagem das mãos facilita na decodificação através dos ícones visuais. A imagem é clara e ainda enfatiza que há uma possível forma de contato com essa alternativa do encostar de cotovelos apresentada na imagem. E também é possível reconhecer que é a mesma marca por conta de cores e traços que ainda permanecem o mesmo, independente da alteração do ícone principal das mãos para o encostar de cotovelos. A leitorabilidade mostra que o conforto da mensagem foi reduzido, preservando o significado original. Esse redesign condiz com a nova realidade que estamos vivendo na pandemia e mostra empatia pelo coronavírus e também o encostar de cotovelos é uma estratégia bem adequada à nossa nova realidade. Faceita também, com esse redesign, o entendimento deste significado. Já nos pontos negativos, a análise mostrou que a visibilidade, no ponto onde mostra as mãos ultrapassando o formato original do redesign, onde fica fora da elipse, quebra um pouco essa disposição visual. Já no ponto da legibilidade, as mãos pequenas ficam pouco nítidas e também se juntam com os traços da própria elipse. E também pode haver falta de reconhecimento do público mesmo para reconhecer que essa nova identidade visual é ainda a mesma da marca Mercado Livre. A leitorabilidade é um ponto importante a ressaltar que pode ser que o usuário não identifique o propósito de apoio à causa do coronavírus com esse novo redesign. Por fim, o redesign da identidade visual expõe uma empatia com essa nova realidade e mostra que atinge os objetivos da pesquisa, mostrando que a visibilidade é simplificada e semelhante à original, a legibilidade fácil de ser compreendida e a leitorabilidade da mensagem confortável e assimilável. Os pontos positivos e negativos mostram que a alternativa de cumprimento foi uma estratégia assertiva e coerente, mostrando empatia e transmitindo confiança e segurança para o público. público. Agradecemos a CAPES pelo apoio no trabalho. Vossos contatos estão aqui para dúvidas e mais informações. Muito obrigado. Obrigado.